Oi gente, tudo bom? Meu nome é Renata Heitor e esse é o Decoração Design. Bom, quem me acompanha há algum tempo sabe que eu estava reformando a minha casa. Por conta da pandemia, a gente parou. Eu tive que parar a minha obra por conta dos preços, dos materiais de construção, que subiram muito, muito elevados os valores. A minha sorte foi que eu tinha comprado alguns materiais antes da pandemia. Eu tinha comprado a minha porta, eu tinha comprado a minha bacia sanitária, eu tinha comprado a minha pia, o armário. Isso tudo antes de acontecer tudo isso que você já sabe. Graças a Deus, porque minha gente, eu comprei a minha porta, eu não sei o valor exato, porque faz um pouquinho de tempo. A minha porta foi R$ 900 e pouco. Eu fui ver na Ferreira Costa, a minha porta está a mais de R$ 1.000,00. Está R$ 1.300 e pouco. Muito, muito elevado o valor. Aí eu vou mostrar para vocês como é que está ficando a obra. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Então vamos ao vídeo. Olha a cozinha já rebocada. Aqui ele colocou a janela. Esse lado está desse jeito assim com as bolinhas, porque essa parede aqui vai ter cerâmica. Aí ele já deixou já em ponto de cerâmica. A sala. Já está rebocadinha. Ele já colocou já a janela. Toda rebocadinha já. O meu corredor. O meu corredor. O meu corredor. Aí essa parte aqui eu vou colocar cerâmica aqui no meio de uma determinada cor. Dos lados eu vou colocar aqui outro tipo de cerâmica. Esse daqui é o quarto da gente. Quarto do casal. Ele está rebocando agora do lado de fora. Por isso que está esses buracos na parede. A janela. E aqui está rebocada. Quarto. Quarto. Já colocou a janela. Estumada também. Já colocou a estumada também. Estumada também. Estumada também. Estumada também. A secret destiny. Tú também. Estia tão bom. Estumada também.